Dom Vital Coberline, bispo da Diocese de Marabá, comemorou seu aniversário de vida e também de sacerdócio. São 64 anos de idade completados em meio aos seus inúmeros paroquianos e amigos. Dentre esses anos, ele celebrou seus 11 de ordenação episcopal, quando se tornou bispo da Diocese de Marabá. Na ocasião, foi celebrada uma santa missa na Chácara do Sagrado Coração de Jesus, no bairro Novo Horizonte, em agradecimento pela vida e dons do bispo, e depois um almoço com direito ao bolo de aniversário. Nós, do Grupo Correio, desejamos muitas felicidades e sabedoria a Dom Vital para guiar toda a Diocese de Marabá.